Agora deu. Vai dar? Se der, eu vou continuar. Vou lá mostrar. Vai, vai, vai. Ajuda aí, claro. Ajuda aí, ajuda aí. Opa, bom. Então, gente, ó. Esse banner aqui, o banner do Halloween. Halloween, compensa gastar nele? Compensa, tá? Só que compensa de certa forma. Vou gastar aqui, ó. Vou gastar só o primeiro step. Vai vendo. Compensa também gastar de todos. Vai depender daí do que você pretende. O que você pretende, tá? Vou explicar aqui. E nem é tanto pelos personagens aqui, tá? Porque, assim, os personagens aqui, eles são bons, tá? Mas eu prefiro o banner que dá 7%, né? 7% dos 4 estrelas. E esse aqui é só 5%. E também tem a questão aqui que não tem... Igual, eu tô precisando do Wolf Boltzmann e aqui não tem. Tô precisando também da... Ah, meu Deus. Esqueci. Hancock. Da Hancock, uma das 3. Esqueci qual delas aqui. Não deu nada. Tá vendo? Dei falta de sorte. Mas aí, talvez você dê sorte e pegue alguma coisa, tá? Mas foi só por causa desse Halloween item, entendeu? São 10 dessa abobrinha aqui. E esses 10 vão fazer muita diferença pro que eu quero. O que que acontece, ó? Se você fizer todos os scouts aqui... A minha internet tá terrível, cara. Terrível. Espero que ela funcione aqui pra gente continuar o vídeo. Se você fizer todos os scouts, você vai pegar 44 dessa abobrinha ali, beleza? E a gente vai ganhar 20... 14 abobrinhas no diário aí, né? Entrar todos os dias até o dia 3. Ah lá, que raiva. Não vai deixar de fazer, não. Não é vou falar assim mesmo, beleza? Então, aí vai ser... Então, 44 ali, abobrinha. Se você fizer todos os scouts, eu não vou fazer, tá? E mais... Aí, acaba a minha bateria também. Mais 20 abobrinhas, que são 14 do diário, né? Mais 6 que você consegue lá nas missões, beleza? O que que acontece? Lá nos itens, essas abobrinhas... Dá pra trocar por medalhas, tá? Medalha de HP. Lá tem uma de 50. 50 abobrinhas por uma medalha HP de 24%. Que é incrível, incrível, tá? Só que aí eu teria que fazer todos os scouts, beleza? Eu teria que gastar... Todos não, né? Eu teria que gastar 200... 310 diamantes pra eu conseguir pegar ela. Porque seriam uns 20, né? Que vai ser grátis mesmo. 20 abobrinhas grátis. Mas... Eu precisaria mais 30. Mais 30 lá, eu teria que fazer o primeiro step inteiro, né? E mais um do segundo step. Primeiro step seria 180, mais 30 de mais um no segundo step. Daria 210. Pra eu conseguir pegar essa medalha HP de 24%. Ela é incrível, realmente compensa, tá? Mas no meu caso aqui, eu não vou tentar pegar ela. O que que vai acontecer? Tem mais duas medalhas. Tem uma medalha de 18%, tá? HP 18%. E tem uma medalha HP 14%. A 18%, ela custa 20 abobrinhas, tá? Então, mesmo sem fazer o scout, já dá pra garantir ela, beleza? E a outra de 14% custa 10 abobrinhas. E foi por isso que eu fiz esse scout ali agora. Então, eu vou ficar, então, com a medalha HP de 18%. Que eu vou mostrar no próximo vídeo, já que a minha internet não deixou aqui, né? Tá terrível. A Oi mudou pra Clara e a Clara tá uma merda. Fiz o que, né? É, mas é... Então é isso aí, gente. No próximo vídeo aí, eu vou mostrar que eu vou ter, então... Pegar duas medalhas HP, né? Uma 18% e uma HP 14%. E é isso aí. Então, quem for tentar aí pegar a de 24%, é incrível, tá? É incrível. Só que... Vai perder diamante pra sumonar em bandas melhores, beleza? E é isso aí. Boa sorte aí quem for sumonar. Espero que se vocês for... Compensa muito esse de 30, tá? Se você for fazer ele, boa sorte. Espero que você pegue algum 4-estrela. Eu não peguei, mas tá valendo. Ó, agora deu. Vai dar? Se der, eu vou continuar. Vou lá mostrar. Vai, 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 vai. Ajuda aí, claro. Ajuda aí, ajuda aí. Ah, gente. É melhor não se estressar, não. Vocês estão ligados, né? Se a gente passar a estressar com a internet, principalmente com o jogo, a gente não vive não, cara. Então, faz isso aí, ó. Não deu? Ri? Sei lá. Você tá na bandeira lá e o jogo deu um bug. Você tá sozinho e não consegue pegar ela. Você clica, clica igual eu fiz na gameplay de ontem. E não deu? Ri? Fala pra vocês. Vai dar nada, não. Pô, Deus aí. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.